Alegria 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 Dourado que nasceu no campo Sem ser semeado Alegria, alegria Dourado que nasceu no campo Sem ser semeado O meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim O meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim A flor do campo é o alecrim